Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Fazia tempo que não aparecia nem no nosso Instagram Imagina aqui no Youtube Um review e test drive de um Bass Boat Eu tô meio triste aqui porque Olha o solzão que tá aqui em Manaus Solzão de mais de 40 graus E tá sem capota, mas Bass Boat de 6 metros com 150 HP Vamos dar uma olhada Bom amigo da Bastante, então vamos comentar aqui um pouquinho por cima Falando do review desse Bass Boat primeiramente Esse Bass Boat tem 6 metros de comprimento Por 2,10 de largura Todo na chapa 3mm Vocês estão vendo aí eu abrindo Porque esse Bass Boat tá encarpetado E tá encostando na fita e a tampa Mas vocês estão vendo aí, ele possui dois porta-varas Ele possui também as caixas secas A frente do comando Capacidade para 6 pessoas Ele possui dois comandos personalizados A gente tem esse modelo um pouquinho personalizado Que a gente gosta de colocar em umas lanchas diferentes Num Bass Boat, sim, quando o cliente pede Aqui ó, todo equipado Com GPS, sonar, motor elétrico, rádio Isso aqui pra poder dar aquela volta E também ter todos os equipamentos Capacidade, como eu falei, de 6 pessoas Vocês podem ver a diferença, claramente, no Bass Boat Já pras outras lanchas Que ela tem uma borda mais baixa E tá equipada com esse motorzão aí Olha essa criança que eu tô mostrando pra vocês Um 150 HP Pro XS Motor muito interessante 4 cilindros e linha Porém tem um bloco muito grande Um bloco de 3.0 Motor aspiradão Gira até seus 6.300 RPM Da linha Pro XS Então vai dar um ótimo desempenho E também em velocidade cruzeiro Vai dar um bom consumo Bom, esse casco aqui, como eu tô mostrando É um casco modelo Bass Boat Vamos ver um pouco mais da navegação dele Então vamos lá pro vídeo Primeiro funcionamento aqui, ó Do 150 HP Deu nem tempo, mas já funcionou Agora ele vai pra fase do amaciamento, né Todos os motores da Mercury Que são testados Que aparecem lá, ó Além da... Pode começar a migrar direito A água Eles são testados E ele vem com uma gasolina dentro Então ele vai primeiro Tem uma gasolina aqui dentro Vai trabalhar a parte do arrequecimento E aí sim A gente pode pro teste A gente pode pro teste E aí sim E agora sim consegui fazer o motor descer aqui no... Olha o stream... Aqui não tá mexendo em nada... Ele já vem com piloteiro esse aqui ó... Ele é um coro, deixa parado aqui no lugar... É um coro... Esse sim Adiel, aquele outro eu não gostei... Esse tá legal... Vem até com piloteiro esse minicota aqui ó... Tá funcionando... Tá ligado... Ele é um coro... Um coro de polícia... Isso aí... Só você vai ter feito um coro... Vamos lá... Este aqui ó... Vamos lá... 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 Tchau, pubezinho, gente. Aproveito que está aqui e falo as considerações. Mais um Beige Bolt Titã entregue, motorização 150 HP. Estabilidade fantástica, super confortável, corta uma marola maravilhosamente bem. Cliente super satisfeito, isso que interessa. Vai com mais forte, vai de Titã. Beige Bolt Titã.